Fala seus doideira, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e hoje eu vou dar o meu depoimento de... Trovão... O meu depoimento de como é ficar 30 dias sem cigarro, sem cerveja e sem café. Bom, primeiro eu quero contar como que isso tudo começou, foi bem legal, começou quando eu tava dormindo, aí eram tipo, sei lá, 4 horas da manhã e entrou uma voz na minha cabeça, lá no meio lá da minha cabeça, e falou pra mim que eu deveria parar de fumar, porque agora em 2020 teria uma transformação muito grande no planeta Terra e que eles precisariam de mim, são e saudável. Não me pergunte quem são eles, cara, porque eu não tenho a mínima ideia de quem são eles. Simplesmente essa voz entrou e aí no dia seguinte eu acordei e fui tomar o meu café e sem nenhum cigarro, eu tive um sono muito, muito forte mesmo, que eu tinha acabado de acordar, voltei a dormir, e acordei a uma hora da tarde depois e aí eu fui pegar sem nenhum outro cigarro e quando isso aconteceu eu passei muito mal e desde então há 30 dias mais ou menos eu não fumo mais. Automaticamente eu também parei de tomar cerveja e que não me tem feito falta nenhuma porque eu já nem gostava muito, mas é sempre legal, né? Você tomava uma cervejinha e tal, ontem eu inclusive falava com um amigo meu do que eu sentia quando eu tomava uma cerveja, né? Eu tinha muitos problemas e problemas do dia a dia, aí eu abri uma latinha, tomava 1, 2, 3, 10, e isso geralmente era pra fugir da minha realidade que eu vivia, né? E a cerveja colocava uma cortina de fumaça assim na minha vida e escondia a minha realidade e eu conseguia então viver atrás daquela cortina de fumaça, fugindo do meu dia a dia, né? Mas eu sabia que no fundo eu me deitando e acordando no dia seguinte, toda aquela minha realidade estaria lá. E aí eu bebia mais de novo e mais de novo e mais de novo pra fugir disso daí. Então, tipo, depois que apareceu essa voz na minha vida, eu não bebi mais e eu também não fumei mais e essa cortina desapareceu e eu tô encarando a minha vida assim mais sem essas fumaças, né? E a terceira coisa que eu parei de tomar também foi café, porque eu tomava café, muito café, 1,5 litro, 2 litros de café por dia e eu ficava sempre ligadão, acesão, pá, né? Aí eu parando com café, eu comecei a sentir muito sono, mas um sono assim incontrolável. E já faz 30 dias que eu sinto muito, muito sono mesmo. Tipo assim, eu não consigo mais assistir televisão, cara, porque eu sento na frente da televisão, meu olho começa... e eu, puff, durmo. Tanto é que eu não quero ver um filme agora, eu coloco o sofá bem perto da TV, coloco o fone de ouvido pra tentar anular todo o som externo, né? Ao redor assim, ficar concentrado no filme, mesmo assim não tem dado certo, cara. O que tá acontecendo também comigo, depois desse tempo todo, sem café, sem cigarro, sem cerveja, é que eu tô mais calmo, consigo ficar um pouco mais concentrado, mas não por muito tempo, como eu conseguia ficar antes fazendo ali uma atividade por 15 horas seguidas, até terminar, eu não conseguia parar enquanto eu não terminasse aquilo que eu tava fazendo. Agora não, agora eu faço ali duas horas, eu paro, vou descansar um pouco, vou fazer alguma outra coisa, aleijar minha cabeça e tal, mas eu não fico mais bitolado do que eu tava fazendo. Então eu acho que isso até aumentou um pouco a minha qualidade de vida, né? Quando eu falo negativo, é que quando você tá viciado em alguma coisa, né? Tipo cigarro, cerveja e café, você quando tira isso abruptamente do seu corpo, o seu corpo sente falta, então ele manda repor com alguma outra coisa. E com o que você repõe? Você repõe com comida. Eu comecei a comer, né? Um pouco além do que eu deveria comer, e eu sinto que eu comecei a sentir muita falta de açúcar, muita falta de doce. Eu comecei a comer chocolate em excesso e muito torrone, eu gosto bastante de torrone também, muito, muito, muito. E eu tava com 86 quilos, 87 quilos, há 30 dias atrás, e agora eu tô praticamente com... Praticamente não, eu tô com 92 quilos. Então nesses 30 dias eu engordei praticamente 5 quilos, o que é muita coisa em pouco tempo. E aí eu falei, não, preciso perder isso, vou fazer uma caminhada, né? E comecei a fazer caminhada, comecei ontem, se você quiser ver o meu depoimento sobre a minha caminhada, tá no meu Instagram, depois eu até tomo um banho gelado, também tá lá eu tomando meu banho gelado. Hoje eu fiz caminhada de novo, voltei assim, simplesmente moído. E hoje é assim, pode ser que amanhã eu volte a tomar café, pode ser que amanhã eu volte a tomar cerveja, pode ser que amanhã eu volte a fumar também. Porque na vida, o que eu aprendi, nada deve se transformar em uma regra. Por que, meu querido inscrito do canal, ou não inscrito do canal, aliás, se você não for inscrito, inscreva-se. Por que não deve se tornar uma regra? Porque no final das contas, a gente vai morrer. E tanto faz você levar a sua vida a ferro e fogo, como minha mãe falava. Ela dizia assim pra mim, Yuri, não leve sua vida a ferro e fogo, porque você vai morrer do mesmo jeito. Então tenta levar a sua vida mais light. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que toda noite, quando ela chega na casa dela, abre uma latinha de cerveja, senta na frente da televisão, toma a cervejinha dela, tranquilona, e assiste os programas mais esdrúxulos que a TV apresenta, cara. Aí eu falo, meu, mas peraí, como é que você consegue? Você não para pra pensar, pra ler um livro, tal, nem nada? Não, eu não faço nada disso, porque nada disso aí vai colocar na minha vida, ela falando, né? Vai colocar na minha vida alguma coisa que vai me deixar feliz, que vai distrair minha cabeça, que vai me deixar contente. E isso aqui que eu tô fazendo é o que realmente me deixa feliz, me deixa contente, me desestressa e faz você a pessoa feliz e maravilhosa que eu sou. Então não é porque eu parei de beber, parei de fumar, parei de tomar café, que eu vou ser assim pra sempre. Pode ser que amanhã tudo mude, cara. Pode ser que amanhã eu esteja numa praia maravilhosa, entendeu? Fumando um charuto e tomando uma champanhe, cara. Olha só que coisa impressionante, né? Então não é uma regra, tá? Eu simplesmente quis falar pra vocês como que eu tô me sentindo, quais foram os efeitos, o porquê, né? Qual foi a causa que me fez pensar assim. Eu vou esperar aí 2020, vamos ver o que vai acontecer em 2020, pode ser que não aconteça nada, pode ser que aconteça alguma coisa. Eu vou esperar pra ver se não acontecer nada e me der vontade de fazer tudo o que eu fazia antes, por que não? Entendeu? Afinal, eu vou ficar velho. Vou falar pra você, mesmo sem fumar, sem beber, sem nada e tal, engordando o tanto que eu engordei, hoje eu fui fazer caminhada, tinha um senhor de 80 anos na minha frente, ele teve um derrame e ele tava caminhando meio que com uma certa dificuldade. E eu mesmo com o meu passo acelerado, cara, eu não consegui ultrapassar o velho, mano. Eu fiquei impressionado, eu ia filmar, mas eu falei assim, eu não vou filmar porque pode ser invasão de privacidade e tal, então não quero correr esse risco, né? Mas eu não consegui ultrapassar ele, saca? Mas enfim, o que eu quero falar pra você nesse tempo aqui é, não leve sua vida tão regradamente assim a ferro e fogo, certo? E não seja também tão desregrado a ponta de fazer sua vida, cair ribanceiro abaixo, beleza? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil pra você, espero que você tenha se divertido um pouquinho, se entretido um pouquinho, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o que foi dito aqui e me segue lá no Instagram, né? Se você quiser, também quiser falar comigo lá pelo Instagram e tem aí também o grupo do WhatsApp que se você quiser participar, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda no grupo, só tem maluco lá dentro, lá, é um grupo meio que de zoeira, de bagunça também assim, então seja muito bem-vindo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!